Fala players! Trazendo hoje Racing Online, deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Tem aqui o modo sem fim, o modo 1 contra 1 e online com amigos. Vamos aqui no 1 contra 1. Estou procurando um oponente mais ou menos no meu nível aí. Já que eu sou iniciante no game, eu joguei 1 e o cara jogou 23, tá certo. Esqueci de acelerar no começo aqui e já me lasquei, né. Beleza. Vamos lá, tem 4 mãos aqui para a gente estar indo. Vou tentar ficar sempre no meio aqui, eu já passei do cara mesmo. Estou nem usando nitro, hein. Vamos que vamos. Será que eu estou com bastante vantagem em cima do cara? Se eu bater aqui, acho que complica, né. O cara me passa. Pelo mapinha ali do lado esquerdo, parece que ele está bem perto de mim. Bom, conseguimos aí ganhar do cara. Aqui não falo tempo, quanto tempo eu estava na frente dele. Mas está de boa. Vou tentar colocar aqui uma de modo sem fim. Para ver o que vai rolar. Vamos ver até onde que chega, né, eu acho. Vou até cansar, não sei. Vamos ver. Vamos ver. O meu ponto está em... 30. Será que eu chego em 200? Deve ser difícil, não. Está 170 ali, mas eu não sei se é quilômetro. Ou se é milha por hora aquilo ali. Não dá para saber, né. Enquanto isso, a gente continua aí. Sai! Infelizmente, até bater. Não deu aí para chegar nos 200 que eu estava de meta. Vou tentar agora. Agora vai. O carro lá mudou de mão com tudo, aí não deu. Caminhão que estava fechando. Parece que eles não dão seta, né. Ou será que dá? Mas bate de novo. Quarta marcha. Olha, ele vai me baixar a mão para mudar lá. Quinta. Legal. Será que chega a 200? 200? 140? 160? A moto é gigante. Estamos chegando, ele é 200. Quase lá. E é isso, 200. 230? Toma um outro isentão agora. Tentar chegar nos 400 pontos ali. Vamos lá. Se vai, dá ou não sei. Ah, não deu. Legal, então. É isso, players. Isso foi Racing Online. O jogo de corrida aí para celular. Então é isso. Valeu, falou. E até mais.